Boa tarde, boa tarde a todos. Temos visitante ilustre em Brasília, que é o chanceler Ricardo Patinho, do Equador. E hoje mantivemos uma reunião de trabalho, examinando assuntos bilaterais, regionais, também alguns outros. E, em primeiro lugar, agradecer a presença dele no Brasil, o anúncio da participação do presidente Rafael Corrêa na Rio+, de junho do ano passado para cá, cinco ministros equatorianos estiveram visitando o Brasil. Nos próximos meses e semanas, o ministro da Defesa do Brasil e o ministro Bezerra da Integração estarão visitando o Equador. Isso aí reflete uma intensa agenda bilateral, com vários encontros de nível ministerial e uma retomada de impulso na relação com o Equador, que é um parceiro estratégico do Brasil, assim como são os integrantes da Unasul. No caso da Unasul e Equador, não posso deixar de elogiar muito e expressar o nosso reconhecimento pelo firme compromisso equatoriano com o projeto de integração regional e a liderança mesmo que o Equador tem demonstrado, não só quando foi presidente da Unasul, mas também como sede da secretaria, que é em Quito, como vocês sabem. A economia equatoriana tem demonstrado uma capacidade de recuperação muito rápida depois da crise econômica de 2008. O ano passado cresceu a 7,8%, embora o déficit na relação comercial com o Brasil de parte do Equador ainda seja grande. As exportações equatorianas para o Brasil aumentaram em 67% de 2010 para 2011. E nós vemos também, com satisfação, a retomada dos financiamentos de fonte oficial a projetos de infraestrutura no Equador. Isso aí demonstra também que estamos engajados no desenvolvimento de um país que tem um grande potencial em áreas, por exemplo, como hidroeletricidade e condições de ter uma matriz energética tão limpa ou mais limpa que aquela que nós temos aqui no Brasil. Nas próximas semanas se reunirão grupos bilaterais que cuidarão, por exemplo, do eixo multimodal Manta-Manaus, de transportes, de ciência e tecnologia. Tivemos aqui a honra da presença do ministro do Talento Humano do Equador e o vice-ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil durante o nosso almoço. E há um interesse mútuo numa cooperação cada vez mais intensa em áreas como biotecnologia, na criação de uma universidade da Amazônia que aproveite as universidades existentes e crie um centro de cooperação de excelência em matéria também de biodiversidade, biotecnologia. Nós estamos trabalhando para concluirmos um acordo de serviço aéreo que permitirá o estabelecimento de conexão aérea direta entre o Equador e o Brasil, um dos únicos países aqui da América do Sul sem conexão aérea direta e precisamos rapidamente corrigir isso e, felizmente, já existe um acordo praticamente concluído. Conversamos também, enfim, além da Unasul, da possibilidade de aproximação entre o Equador e o Mercosul. Está marcada para meados de maio uma reunião em Buenos Aires entre autoridades equatorianas e os membros do Mercosul, com vistas a um processo incipiente de aproximação. Falamos sobre a CELAC, o Equador também muito ativo em matéria de integração latino-americana e do Caribe. Falamos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como eu comentei, da Rio+, também, onde o Equador tem tido um papel muito ativo aqui no processo preparatório. E também um pouquinho sobre a agenda das Nações Unidas. Enfim, há tantos temas que tratar que não conseguimos esgotá-los, mas será um prazer rever o ministro Patinho na Rio+, e eu espero também no dia 10 de agosto, com uma grande exposição do pintor equatoriano Guaya Samin, um dos grandes artistas aqui sul-americanos, será aberta no Museu de Brasília. E, como nós comentávamos, a cultura e a educação, aliás, um tema também que foi objeto de tratativas, são os cimentos da aproximação entre os povos. Nós queremos intensificar a nossa cooperação nessa área. e me alegra saber que, com a inauguração da exposição, virão dois grupos musicais equatorianos também para exibições no Brasil. Dou a palavra, então, ao meu colega Ricardo Patinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Eu gostaria de agradecer ao governo do Brasil, particularmente ao ministro das Relações Exteriores, por essa extraordinária acolhida, por essa simpatia com a qual vocês nos recebem e que nós também recebemos no Brasil. Ele já mencionou praticamente todos os temas que nós discutimos no nosso diálogo, que foi muito curto, mas muito significativo, porque eu acho que praticamente abordamos quase todos os temas. Talvez tenha ficado algo muito pequeno, mas o importante é como os dois países conseguem fortalecer a nossa relação. Eu gostaria de me concentrar basicamente em poucos temas. Um deles é a Rio+, 20. Nós valorizamos bastante a liderança, desde 1992 esteve o Brasil, com relação aos problemas do meio ambiente e da mudança climática. E também foi expressado aqui a decisão e a disposição do governo equatoriano de contribuir com o Brasil para o sucesso deste evento internacional. E aqui estamos discutindo a vida do planeta e não podemos permitir irresponsabilidades no que é aquilo que cada um dos países precisa assumir no âmbito mundial. E por essa razão, nós queremos que o Brasil conte com o nosso respaldo. O Equador, nesse sentido, teve uma contribuição importante no plano internacional, nas reuniões da ALBA, UNASUL, CELAC, E estamos dispostos a colocar todo o esforço e toda a capacidade que o Equador tem para que possamos contribuir com o Brasil para o sucesso da Rio+, 20. Por outro lado, também, eu gostaria de dizer que nos alegra bastante ter a oportunidade e convidamos também o público brasileiro para que no dia 10 de agosto que vamos inaugurar a exposição das obras deste extraordinário artista equatoriano, Guaya Samil, que já não nos acompanha em vida, mas deixou as suas obras para o deleite do mundo e que possamos ter uma oportunidade de conhecer a sua obra. Teremos uma exposição no Museu da Cidade no dia 10 de agosto para expor praticamente quase todas as suas obras e durante 60 dias. Então, buscaremos estar acompanhando vocês nesse importante momento. Teremos também o aniversário da inauguração desta cidade e do museu. Por outro lado, também, como estava dizendo o Antônio, o crescimento das nossas relações comerciais, o financiamento de obras de infraestrutura por parte do setor público e a participação do setor privado no desenvolvimento das obras de infraestrutura equatorianas também são muito importantes. O Equador foi objeto da chegada de investimentos de vários países do mundo, mas é claro que também damos muito valor não apenas de países fora da região, mas dos países da região, por isso que valorizamos bastante os investimentos brasileiros. o sistema brasileiro da não intervenção militar. Também vamos levar adiante nos próximos anos. Já começamos a trabalhar sobre esse tema. Também tivemos o ministro de Talento Humano do Equador para trabalhar com a sua contraparte brasileira e assegurar que esse desenvolvimento das novas tecnologias não sejam apenas importadas, mas também que consigamos a transferência da tecnologia. Os temas de relações multilaterais também conversamos bastante com o Antônio e cada vez mais isso dá espaço, como conversamos no almoço, a uma consolidação da política da região da América do Sul, da América Latina. A América Latina e especialmente a América do Sul está não dando lições, não podemos dizer isso, mas está dando amostras de que é possível crescer permanentemente e também de abordar as questões sociais, de melhorar as condições sociais e também ambientais. Nesse sentido, a América Latina está construindo um novo paradigma no âmbito internacional, ao mesmo tempo sem se endividar tanto quanto os países do norte. E, neste sentido, a união dos nossos países de que trabalhemos juntos ter um guarda-chuva que nos proteja e que nos impulsione é fundamental para que este progresso realmente se mantenha e se consolide ao longo do tempo, de tal forma que reuniões dessa natureza de que pelo menos duas vezes por ano nos encontremos, que o Antônio nos visite e que nós possamos visitá-lo aqui no Brasil, tomara que até mais de duas vezes por ano, mas pelo menos duas vezes por ano para que essa relação entre ambos os países se consolide e, com isso, também estamos consolidando a relação aqui da América do Sul, a integração da América do Sul e estamos melhorando as condições de vida do planeta, porque esse desenvolvimento econômico, inclusive, pode servir para a região europeia que está passando, pelo menos uma parte da região, que está passando em uma situação de crise, pode permitir também uma oportunidade de melhorar a sua situação, porque eles precisam encontrar soluções fora do seu país para melhorar a sua situação econômica de tal forma que o que nós fazemos contribui bastante para melhorar a qualidade de vida da nossa região e também do planeta. Obrigada uma vez mais, Antônio, obrigado ao Brasil, aos seus companheiros, os membros da chancelaria e também agradecer ao governo brasileiro por esta extraordinária acolhida que tivemos e também saudações ao povo brasileiro e saudações carinhosas à presidenta Dilma Rousseff. Esperamos que, em algum momento, tenhamos oportunidade na sua agenda para a visita no nosso país. Obrigada. Tenho uma pergunta para o ministro Patinho. Eu gostaria de perguntar... Eu estou em várias partes, na verdade. Duas perguntas rápidas. Que próximo está o governo equatoriano de concretizar esse empréstimo de 1.700 milhões de dólares? Quais são os termos e também quanto está avançando? Como é a participação da China na Refinaria do Pacífico? Se já foi conversado, qual seria a participação? Quanto dinheiro colocaria? E como é que ficaria a questão da PDVSA? Com a China, continuamos trabalhando em importantes convênios financeiros. Tivemos créditos e também tivemos vendas antecipadas de petróleo. Os últimos créditos, não posso dizer exatamente, porque está sendo discutido esse bem comunicado, mas, basicamente, vão terminar o acordo. E, por outro lado, com relação à Refinaria do Pacífico, estamos muito contentes nessa grande disposição da China para participar no financiamento, possivelmente, também. E convidamos a todos os países do mundo, entre eles o Brasil, inclusive, e cada país está analisando a possibilidade de participar na Refinaria do Pacífico, que vai cumprir um papel muito importante e específico. Uma Refinaria dessa natureza não existe para refinar 300 mil barris de petróleo. A China tem muito interesse em derivados do petróleo e esta é uma das motivações pelas quais eles querem investir. E, por enquanto, a participação do Equador e do Venezuela surgiu a criação da Refinaria do Pacífico, mas, na medida em que estamos conversando com os sócios estratégicos e dando financiamento, quando definamos o que a China está disposta, porque vai ser necessário analisar também como continuar a participação do Equador e da Venezuela. A princípio, somos os dois países base, os pivôs para a Refinaria, mas este é um tema que eu não posso me pronunciar, porque corresponde ao Ministério dos Setores Estratégicos do Equador e eles ainda estão chegando em um acordo com a China para saber qual é a participação, mas sim, estamos muito esperançosos de que efetivamente se concretize essa participação e possamos já começar a construção nos próximos meses. Eu conheço, inclusive, que há interesses de empresas brasileiras para participar e no importante aspecto da refinaria do Pacífico, que é o movimento de terras, o movimento de terras para uma refinaria dessa natureza, que supera 10 bilhões de dólares, custa 300 bilhões de dólares o movimento de terras. Eu acho que há um interesse em muitas empresas, entre elas empresas brasileiras, de participar nesse item da construção. Vocês vão terminar os acordos? 1.700 bilhões, ambos temas, a participação da China na China no meio do Pacífico e também nessa questão do financiamento. 1 bilhão e 700 mil dólares. E a China realmente tomou com grande interesse essa relação com o Equador e não apenas nisso, mas em temas comerciais, em temas de cooperação, em temas tecnológicos, investimentos, a China está muito interessada. E o Equador é um país que tem grandes investimentos estrangeiros e a participação da China é muito grande. Os senhores falaram das próximas reuniões com o Ministério da Integração e da Defesa e vocês chegaram a essa coisa de dois encontros por ano e não falaram de uma reunião bilateral e isso vai ocorrer durante a Rio Mais 20? em questões sul-americanas devem ter conversado sobre segurança e Brasil e Equador discutiram sobre isso depois do que ocorreu. Isso aumenta a preocupação essa volta das Farc e a questão do sequestro? Bom, rapidamente sobre o calendário da Presidenta não há nenhuma visita prevista no momento como vocês sabem o calendário de viagens internacionais foi muito intenso nesses três, quatro primeiros meses do ano mas isso aí não significa que ela não tem intenção de visitar os países vizinhos sul-americanos ao contrário a intenção permanece e continuaremos em coordenação com as autoridades equatorianas para encontrar um momento adequado dentro do mais breve prazo possível e sobre Colômbia eu me limitaria a dizer você mesmo se referiu ao apoio humanitário que o Brasil prestou para a soltura de um número de prisioneiros das Farc o que nós comentamos foi da melhora muito significativa na relação entre a Colômbia e os seus vizinhos atualmente e isso aí em si mesmo já é uma evolução extremamente positiva assim como eu considero extremamente positiva e a Presidenta já transmitiu isso ao Presidente Juan Manuel Santos e eu à Ministra Mariana Lolguin o engajamento colombiano na integração regional em termos de América do Sul da Unasul vocês sabem que a atual secretária da Unasul é uma colombiana Mariana Merria e aliás para falar de segurança dentro de poucos dias estará se reunindo em Cartagena uma reunião ministerial de Ministros de Relações Exteriores Justiça e Defesa para examinar uma ampla agenda que envolve narcotráfico crime transnacional ilícitos e outros sobre a expectativa do governo brasileiro em relação à resposta do governo boliviano a respeito daquela queixa dos brasileiros que vivem na Bolivia qual é a expectativa? os dois vice-ministros estiveram em contato por instrução superior e a reação boliviana foi muito positiva do nosso ponto de vista ou seja eles se comprometeram a investigar plenamente o que ocorreu e estamos aguardando então essa investigação nós deslocamos para a fronteira como vocês sabem o ministro conselheiro da Embaixada em La Paz ministro Eduardo Saboia que voltou nos fez um relatório pormenorizado e por enquanto eu não tenho nenhuma razão de duvidar da mais plena disposição boliviana em apurar exatamente o que aconteceu muito obrigado obrigado obrigado